Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje a gente vai ver, sabe o que? É uma página bem louca, que é assim, todo dia um vídeo sem sentido nenhum. É muito massa. Eu vi um vídeo só ainda, eu vou ver com vocês nesse vídeo. Se você é novo, já se inscreve, ativa o sininho, deixa o like e compartilha. Vamos lá direto, vamos ver. É muito massa, olha só. Essa página aqui, todo dia um vídeo sem sentido nenhum, já tô seguindo. Esses vídeos provavelmente vão salvar sua vida, ó que massa. Então já se inscreve lá, todos os dias, catapimbas, ó que massa isso daqui, né? Tem um gato aqui, ó, tem um gato no exército. Olha que massa, vamos ver então. Esse daqui, vamos ver, todo dia um vídeo sem sentido. A gente vai só tirar a música pra não pegar, vamos ver. O que ele faz? Ele passa, olha que massa, vamos ver. Ele coloca tipo sabão na rua, sabão na rua. Joga sabão, rua congelada, sabão, ó. E passa sabão no pé também, ó, pra ficar bem escorregadinho, ó. Hã? Que isso? É isso. Vamos lá. É, aprenda... Aprenda a brincar com leão... Com leão... Hã? Com leões, alguma coisa? Hã? Aprenda a brincar com o negócio do leão? Estranho isso daqui, hein? Estranho pra caramba, mano. Não tem sentido, meu. E daí, faz... Eu... Faz cinco minutos, tô com saudade. Olha que massa. Vamos ver. O que que é isso? Hum? O que que é isso? Imagem tirada da Deep Web, depois eu vou fazer desse daqui, que é legal. O que que é isso? É um... Um Uno? O que que tem a ver isso daqui? Hã? Não sei lá o que é isso. Vamos ver. O que que é isso? Vamos ver isso daqui, que é legal. É só uma coisa assim, sem sentido nenhum. Vamos ver. O juiz joga a bola. Não, ele joga a bola, ó. Rebateu de azul. Deu um chute na bola. Bateu no cara do chão. Toda vez bate no cara do chão. Que que é? Como assim? Como assim? É um boneco aquilo ali? Sei lá. Não faz sentido nenhum mesmo. Vamos lá pro próximo. Que... Vamos ver aqui. É... Que que é isso? Ele joga a bola e pega a bola. Ô, fala aí. Desculpa aí. Vamos ver isso daqui. Todo dia, um vídeo sem sentido nenhum, hein? Vídeo no Sense. É o canal. Olha que massa. Dois carros ali, ó. A competição de corrida. Ó. Que que é isso? Eles param e mexem a roda. Só isso. Hum? Pra que é isso? Eles param e mexem a roda. Só isso que eles fazem, ó. Não vai passar corrida, ó. Pra que? Não faz sentido mesmo. Olha isso aqui. Um copo. Será que tá... Será que tá assombrado a casa? Oh, meu Deus. Não, 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 não. Não faça isso pra mim. Não, 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 não. Não faça isso pra mim. Não, não. Onde é? 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 Que medo disso aqui? Sei lá o que é isso. Vamos pro braço. Olha esse. Aham? Como é que ele faz isso? Onde é isso? Vamos ver. Américas have the best water health. Olha que legal. Ah, eles tão fazendo, ó. Tá vendo? Eles queriam ir nesse parque. Mas eles fizeram na... Numa cachoeira aqui? O que é aquilo ali? Bom, tem mais aqui. O que é isso? Nossa, o fantasma. Você tem medo de fantasma? Olha que medo que eu fico. Fantasma rosa, né? Não, que medo. Que isso? Assustou ele. É, todo dia é um vídeo sem sentido nenhum. Vamos ver isso aqui. Ah, legal. Vamos ver isso aqui, ó. Que dia maravilhoso. Bom dia, vizinho. Dá bom dia pra sua mãe, aquela cachorra. Ai, que dia maravilhoso. Bom dia, vizinho. Dá bom dia pra sua mãe, aquela cachorra. Nossa, chegou a mãe dele. Olha esse. Quero ver esses vídeos. O que é isso? Fica em casa. Olha só. Que legal. Isso daqui, ó. Que massa isso daqui. Fica em casa. Os caras puseram os caras do caixão. Pra falar pra ficar em casa, hein, pessoal. Não vai sair na rua, não. Senão você vai encontrar com esses manos aqui, ó. Olha os manos do caixão aqui, ó. Fica em casa. Massa isso daqui, ó. Tá vendo? Ah, os bancos... Eu não sei que... É, fizeram uma propaganda ali, olha lá. Que que é isso? O cara é numa caixa de papel. Vamos ver? Ah, esses daqui eu não vou pôr, não. Ah, vamos ver esse aqui. Todo dia. Ai! Ai! O gado, meu Deus. Não, esses daqui eu não vou pôr, não. Manca, anêmica, frágil e inconsistente. Vamos ver mais. É farinha ali, né? Não faz, não pode isso daqui. Olha só isso daqui. Nossa, o gatinho, ele pegou no... No cavalo ali, ó. Olha que tadinho dele. Olha só isso daqui. Ele tá dando corda a um cachorro, que massa. Olha isso. Que ó, que ó, que ó. Momo, não é para ir nessa... Para ficar em casa. Não pode sair dentro de casa, hein? Fica aí, de boa. Quarentena. É o quê? Eu vim ver como é que cês... Bicho tá pegando, vai pra casa! Cara, é genial. Vai, vai, vai pra casa! Só queria um motivo. Muito massa. Muito massa. Vamos ver. É vídeo sem sentido nenhum. O que que é que é esse cara aqui? O que que é esse cara aqui? O que que é isso? É o que é isso, bro? Eu tenho um novo. O que que é isso? Olha o que ele faz. DAAAMN! Ai! Nossa, é que é feito isso daqui? Guys, you'll never believe. I just seen somebody fall and eat shit in that concrete. Ah, não. Ele caiu no... No concreto. Guys, you'll never... Olha que massa, meu! Que massa, cara! Ele vai dançando ainda. Que que é isso? Ah, não. Fazer o que, né? Ah, que legal. Não, menino. Todos os dias... Vamos ver mais o que tem aqui. Que legal. Caso Unido, não durma. Fiquei pulando. Um milhão de... Olha que legal. Ela foi filmando, ela pulando. Olha que massa. Que massa isso daqui, meu. Vamos ver. Sentar no balão. Nossa, aí, 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 aí. Esse aqui não pode. É esse aqui é do cachorro, não é? É do cachorro. Vamos ver esse aqui. O cara tá jogando videogame. A namorada quer... Quer ficar lá. Ele tira a namorada que não é jogando videogame, ó. Não pode parar de jogar videogame, ó. Tá vendo? Jogo online não tem pausa, hein? Vamos ver esse menino. Olha só. Esse aqui eu não vou pôr, não. Nossa, ele... Que isso, mano? Cheguei à conclusão que quem inventou esse vírus foi uma mulher, viu? Por causa que acabou com o futebol, fechou os botecos e prendeu os homens tudo dentro de casa. Tudo viraliza. Por quê? Porque tudo em inglês combina. Agora vai falar. Tô em casa, tô com TED. Tô em casa, tô com TED. Tô em casa, tô com TED. Tô em casa, tô com... Olha, ele mudou o quebra-cabeça. Ah, não! Nossa! Ah, nem vou ver isso aqui. Muito chato. Vamos ver. O que o cara fez ali? O que é isso? O que é isso? O que? Coisa estranha. Nossa! Nossa! Caiu o bicho! Ah, pra gente finalizar o vídeo eu vou mostrar essa imagem aqui muito boa pra gente deixar aqui, ó. Pra vocês lembrarem desse vídeo. Olha que bonito essa cena. Legal! Então a gente viu aí todo dia um vídeo sem nenhum sentido. Legal, né? Isso daqui. Então se inscreva lá. Vou colocar aí também nos comentários do vídeo o link pra vocês. Seja muito bem-vindo ao canal. Se inscreve, ativa o sininho, deixa o like, compartilha. Até o próximo vídeo. Obrigado. Depois tem mais coisas pra ver lá. Depois você pode ver mais aí, tá? Deixando muito like eu faço mais vídeos desse tipo aí aqui nesse canal, tá? Tá mais. Tchau, tchau, tchau.